E ela já está aqui, linda, deslumbrante, Claudinha Garcia, boa noite. Boa noite. Meu amor, eu tenho que falar uma coisa com você. Eu sei, você está esbaforida? Porque hoje é o dia do seu rodízio e você chega... Quase não chega. Tudo bem, mas existe combinação mais difícil do que essa que você fez e mais elegante? Preto com marrom? Eu tenho que levantar pelo menos essa bola aqui. Você já esteve tão linda como hoje? Muito obrigada, eu imagino. Obrigado eu, meu amor. Tudo bom, Claudinha? Tudo bem. Meu amor, eu já anunciei muitas vezes a história dos acessórios, já falei aqui um monte de vez sobre isso. Agora, é verdade, eu tenho visto muito, mas é verdade que biju agora está na moda? Está muito na moda, é uma coisa insuportável, como você diz. Eu até vim aqui com colar gigantesco e pulseiras e anéis e tudo junto ao mesmo tempo agora, para a gente falar um pouco desse assunto, porque não é muito fácil e as pessoas têm dificuldade mesmo. É, porque o biju terri, na verdade, ela tinha sempre uma coisa de se assemelhar à joia verdadeira. Hoje a coisa não é bem assim. Não. Mas como é que elas são? Eu queria saber quais são as tendências, tem peças aí que eu vi, um monte delas. Eu trouxe muitas coisas para a gente ver. É assim, existe uma tendência agora muito forte que é, eu acho que o que trouxe a biju para o centro da roupa, então assim, existe um exagero, um certo exagero. Então você pode ver que os colares são enormes, as pulseiras são grandes, tem de tudo. Tem pedra, pedras grandes, a gente está aqui vendo esse colar de pedra azul. Então tem colares de pedras coloridas e grandes. A pérola é a pérola, muita pérola, então não é mais aquele colarzinho, fininho. Então é um maço de pérolas que formam uma trança e é um colar enorme. A pulseira não é uma pulseira, é um bracelete. Aí tem bicho, que é uma cobra, que virou uma pulseira. Os anéis são muito grandes também, a gente tem aqui vários, então... E assim, não é para usar um, é para usar vários. As pessoas usam vários anéis juntos ao mesmo tempo. As pulseiras nos dois braços. Como o Ring of Star fazia? É. Gente. É, a moda está desse jeito, então os colares e tudo é muito grande. A gente vai ver que, eu trouxe até umas imagens depois para a gente ver... A gente pode já ver agora. É, vamos ver como usa esse monte de coisa. Na verdade, me parece muito grande e essas coisas grandes não são muito simples de serem usadas, né? Então roda, criançada, vamos ver aí as fotos. Aí, ó. Olha, esse é um colar que ele é um pouco mais comprido e o legal é não usar com cintos. Se for o caso, a roupa já tem muita informação aí, mas é bom usar não com cinto porque fica muito próximo do colar. Então, fica estranho mesmo. Tá. É um jeito bacana de usar. É um jeito bacana de usar. É gigante. Nossa, olha essa bordura. É, já é uma roupa bem enfeitada e o brinco é muito grande. Como fazer isso funcionar? Você nota que as cores do brinco têm as cores da roupa. Tá. Então ele não cria um efeito muito contrastante. Aí, pulseiras grandes, então duas juntas, às vezes três ou mais. É legal também porque o metal com o branco é muito bonito. Tá. Aí também de novo... É um bolsinho que parece uma menodierzinha. A pulseira é menor que a bolsa. Tá vendo? É engraçado. Olha. E aí é legal porque a manga acaba um pouco antes e continua com a pulseira. E aí também um colar muito grande, ele vira quase que um detalhe bordado, uma gola na roupa. A roupa é muito bonita. Isso tá muito usando também. Uma roupa toda de um tom só. Ele tem uma textura. Aí está. É, mas o colar ele realmente vem como se fosse um bordado, uma gola. Muito legal. Olha que bonito isso. Aí também um colar que ele é meio que é um pingente. Ele é bem justo no pescoço, mas depois vem um pingente. É importante também o decote. Então é legal quando tem um pouco de pele também, alonga. Tá. Aquele outro colar longo também é um outro tipo que alonga. Aí um outro... Tem coisa bonita. Bom pra usar com tomara que caia. Tomara que caia tem que ter um pouco de cuidado pro colar não atravessar o decote. Tá. Porque você não vê. Você vê um pedaço e depois o outro. E devolveu o resto. Assim é mais bonito. Muito mais. Nossa. Aí tem dois, tá usando muito essa mistura também de um mais curto com um mais longo. É interessante usar talvez o mesmo metal. Então se é prata, fica no prata. Se é dourado, usa os dois dourados. Mas pode misturar um pouco de pedra também, mas seguindo o estilo. Não dá pra usar estilos muito diferentes. Tipo uma coisa indiana com uma pérola. Não combina muito. Ali também segue o decote que eu acho que é muito legal. Que é a tua... É, aqui no meu é meio que faz uma gola também. Numa roupa que é lisa. Então o detalhe do vestido fica aqui. O resto é liso e não briga com nenhuma outra coisa. Não tem cinto, não tem nenhum outro detalhe na roupa. Isso é importante também. Tá. É, eu acho... Eu vou dizer, vou até confessar a você. Eu gostei. É, bonito. Eu gostei, gostei. Essas coisas me assustam. Tudo que sai um pouco do classicismo, eu tenho um certo temor. Mas eu gostei, achei muito legal. É, é uma questão de combinar mesmo do jeito certo. Tá, como é que a gente combina com os colares tão grandes assim? É, é aquilo que eu falei antes. Existe uma coisa que é o estilo. Então não adianta misturar aquele colar de pedra azul com uma pulseira de pérola. Não vai funcionar, porque são estilos muito diferentes. Entendi. Seguir os mesmos tons e o mesmo tipo de metal também é importante. Então aqui, eu estou usando esse que é o marrom com o preto e o dourado. E o meu colar é preto. E o meu anel é preto com dourado. Então eles ficam no mesmo tom. Se harmonizam. Exatamente, existe uma harmonia. É, nós homens também temos esse tipo de coisa. Se eu tenho a botuadura de prata, está aqui. Os bonitões também verem. Eu tenho a botuadura de prata, eu tenho também o relógio prateado. Eu tenho o cinto também prateado. Exatamente. Quer dizer, essa... Quem sabe muito bem. Mas eu faço isso, normalmente. E eu não sabia que isso era tão importante. Não misturo. É prata é prata, é ouro é ouro. É, eu acho assim, a mistura pode acontecer se é um prata um pouco mais clara, um prata mais envelhecido, mas você segue os mesmos tons. Puxa vida, eu estava no caminho certo sem saber. Ou se é um dourado e um outro que é um pouco envelhecido, mas eles têm a mistura. A mesma família de cores. Então, não tem um contraste muito grande. Se você vai combinar, então, sei lá, pulseira, colar, anel, essas coisas têm que fazer parte. A Esvane não é mais nem a cor em si do metal, mas a harmonia. É, a harmonia e o estilo. Agora, também não é fazer conjuntinho, que isso é uma coisa que, às vezes, não é muito legal mais. Tá. Então, é o... Fazer, sabe o parzinho, que é o brinquinho com colar, a pulseira e o anel? Não. Tá. A gente pode melhor fazer melhor, né? Que é misturar as peças, mas de uma maneira harmônica. É difícil, mas tenta. Então, a pedra... Por exemplo, vamos voltar naquele colar, porque eu falo dele, porque ele é um colar difícil. Ele é um colar... Muito difícil. Que são pedras grandes e tem quatro cores misturadas. Então, vai usar uma pulseira, escolhe uma das cores que tenha no colar, vamos por uma preta, que não tenha mais muito detalhe e não vai brigar. Vai ficar ótimo, perfeito. E o anel a mesma coisa. Pra nós homens, por exemplo, que usamos terno o tempo inteiro, por exemplo, estou com a gravata aqui em tom vermelho. O pazinho, se fosse, por exemplo, o lencinho igual, também não é uma coisa de bom tom. Você tem que aproveitar... É, exatamente. A cor e usar... É diferente. É, a gravata tem esse pozinho aqui, que você tá vendo, tá vendo? Mas o lenço é liso. O lenço é liso e o tom é um pouquinho mais... O tom é um pouquinho mais... É isso aí. É. É isso aí. Você vê que nós estamos no caminho? Olha... Os bonitões também estão sabendo? Não é só contigo, não. A gente não usa pulseira e colares e não sei o que, mas... É, muitos homens usam pulseiras e anéis. Eu acho que aí também... É, é. Vamos supor, uma pessoa que gosta de rock, mais jovem, que tem essa coisa mais rock and roll, gosta de usar um colar, também cuidado para não ficar uma coisa... Rock and roll de mancha. É, exagerada. Bom, agora, para quem gosta de biju grande, quais são as alternativas? Biju grande, eu acho que é um prato cheio do momento. A gente tem, partindo ali, de corrente, a gente vê correntes trançadas. Tem muito isso até aqui. Vou mostrar aqui. Esse é uma... Vê, para todos os estilos. Então, colar de pérola trançado. Né? Isso é muito bacana. Gostei muito sobre isso. É uma pessoa clássica que ela pode ousar um pouco com... Eu acho que assim, acho uma coisa clássica. Preto, todo pretinho, só com ele. É fofo. Também acho. Super combina. Aí a gente tem esse, que também é uma trança, só que é uma trança de corrente. Ah, mas é bonito. É bonito também. Bonito. Então, você põe ele, dá até para misturar com outro menorzinho e tal, fica bonito. Com jeans, uma camisa branca. Isso, adorei isso aí. Não precisa mais do que isso. A biju hoje, ela é como se fosse o centro da atenção. Esse é aquele que a gente já falou bastante. Esse é muito difícil, nossa. É bastante, que é muito difícil. Esse que é um outro tipo de corrente, que é aquele pendurado. Esse eu aconselho uma roupa com um vestido, assim, liso. Ou, se é uma calça ou é uma bata, que não tenha cinto. Porque aqui, pensa, o cinto vai estar aqui e ele vai passar por cima. Exatamente. Isso é bem da... Sextis. É bem da minha época de... E é bom quando a biju, que é grande, ela realmente tem o papel dela, que é o destaque. Não ficar misturando com coisas que roubem a cena. Claro, claro. Se for, então, para combinar, combina com coisas harmônicas, como a gente já conversou. Esse brinco é muito bonito, esse aqui. Então, é uma outra tendência. Todos esses bijus, tanto colar, como anel e brinco, essa coisa é um pouco geométrica. Essas linhas geométricas. Que é muito do Art Deco. Esse é bem Deco, eu ia falar isso. Esse é Decozão, meu. Está super em alta. Super Art Deco. E eu gosto muito de Deco. Esse também, que é essa coisa do triângulo também. Também Deco, isso. Bem Deco. E o brilho, que está usando muito, não só na biju, como no sapato, na roupa, brilho, com tudo. Tudo. Twitter, principalmente. Claudinha, você está menos esbaforida? Agora eu estou. Deixa eu estar mais calma. Obrigado mais uma vez, meu amor, por ter vindo. Eu que agradeço. E olha, essa nossa querida colaboradora, uma brilhante jornalista, como vocês sabem, tem de tudo de moda, porque ela dirige a redação da revista Manequim, que é a grande referência no nosso país quando o assunto é moda. E é muito bonito. Obrigada. Obrigada, meu amor. Claudinha Garcia, só para lembrar, está conosco toda terça-feira com o nosso Papo Fashion. Obrigado, meu amor. Obrigada, até a terça. Tão bonitinha.